Tem uma situação que se desenha aqui na política de Santa Catarina engraçada, né? Porque há um debate envolvendo duas figuras importantes da política de Santa Catarina, porque eles estão toda hora se alfinetando, toda hora se alfinetando. E agora ficou mais evidente, digamos assim, o debate entre eles, que é o ex-governador Raimundo Colombo e o atual governador Carlos Moisés. E já não é de hoje que o Colombo vem dando umas pauladinhas no governo Moisés por situações envolvendo nessa gana arrecadatória que nós estamos vendo aí. E agora, depois que ontem saiu a história que nós tínhamos aí nessa denúncia do PROS contra o Plano Mil do governo de Santa Catarina, o Colombo, ele chamou essa história de repasse de dinheiro a municípios, abre aspas, né, que é algo que vai ser investigado em troca de apoio político ao governador através do Plano Mil, o Colombo chamou de politicagem nojenta, diz o Raimundo Colombo, e de que a justiça vai ter que agir. São duas frases importantes aí numa entrevista que ele deu ao Adelor Lessa lá em Criciúma. E aí o Moisés respondeu, respondeu, fez um... Foi lá para o Twitter, lá resmungar, dizia o seguinte, abre aspas, Quando você estiver para baixo achando que todas as suas decisões prejudicam o seu futuro, lembre-se do empréstimo de 3 bilhões que o governo de Santa Catarina pegou em 2013, no tempo do Colombo, já que pagou mais de 1 bilhão e meio, quase tudo, em juros e encargos, e ainda deve praticamente os mesmos 3 bilhões. Fecha aspas, diz o Moisés alfinetando o Colombo. 10h43, a gente volta já.